Olá, meu nome é Elisa, sou estudante de farmácia da Universidade de Brasília e aluna de iniciação científica sobre orientação do professor Jair, do Instituto de Biologia da UNB. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o impacto da divulgação científica em bioenergética e metabolismo nas redes sociais e esse projeto foi pensado com o objetivo de popularizar o conhecimento científico e tecnológico utilizando uma linguagem mais acessível para a população que não é familiarizada com os termos em ciência. Para elaborar as publicações nas redes sociais, os estudantes de graduação, membros do Laboratório de Bioenergética e Metabolismo foram divididos em quatro equipes sob orientação dos professores e alunos de pós-graduação. As ferramentas que nós utilizamos foram o Canva para criar as postagens, o BioRender para criar algumas imagens caso a gente precisasse ou ainda imagens com licenças Creative Commons. As redes sociais utilizadas para fazer divulgação científica foram o Instagram e Facebook com o arroba labdebem e o Twitter com o arroba labdebemunb. Essas redes sociais foram criadas em novembro de 2020 e a análise de dados foi feita com os dados obtidos até o dia 26 de julho de 2021. Alcançamos 588 contas no Instagram, 34 contas no Facebook e 24 contas no Twitter. No Instagram, a maior parte do nosso público é de Brasília, sendo os demais países divididos em outros estados ou mesmo de outros países. 42% têm entre 25 e 34 anos e do público total 76,5% são mulheres. As primeiras publicações foram uma apresentação do Laboratório de Bioenergética e Metabolismo, o Lab de Bem, e nós apresentamos também o que estudamos e um pouco da nossa pesquisa, além de apresentar a nós mesmos, os membros do laboratório, e abordar um pouquinho, explicar quem são os cientistas, o que fazem e onde estão, para aproximar a sociedade do pesquisador brasileiro e mostrar como que é esse trabalho dentro de uma universidade pública. Duas pessoas do laboratório publicaram artigos científicos, a professora Andresa e o estudante de pós-graduação Vito, e nós decidimos fazer publicações explicando brevemente a pesquisa científica por trás desses artigos e a importância da pesquisa que nós fazemos no laboratório. Os dois artigos foram publicados em inglês e nós decidimos fazer a postagem em português justamente porque a maior parte da população brasileira não compreende inglês ou ainda não tem acesso fácil aos artigos científicos. Um deles teve o alcance de 381 pessoas e o outro de 278 pessoas, que é cerca de metade do nosso público hoje, metade dos nossos seguidores. Percebemos que o Instagram é rede social de maior impacto, que tem mais seguidores e as publicações também alcançam mais pessoas, e comparando com os laboratórios de outras universidades ou mesmo laboratórios da UNB, nós percebemos que talvez criar a rotina de publicação possa fazer com que a gente alcance mais pessoas em todas as redes sociais e é necessário dar uma atenção especial ao Facebook e ao Twitter para que a gente alcance mais pessoas também nessas redes e alcançar principalmente a população que é leiga e que tem pouco conhecimento científico, porque esse é o objetivo do trabalho de divulgação científica. E além de apresentar o nosso trabalho, mesmo os conceitos científicos, a ideia de divulgar a ciência também é aproximar a sociedade da profissão do cientista e da importância da existência desse profissional. Então, apresentando isso de forma didática e interativa faz a população entender como é importante os resultados dos trabalhos dos pesquisadores também aqui no Brasil. E é claro que esse trabalho não seria possível sem a colaboração de todos, principalmente do meu orientador, Jair, que esteve sempre disposto a tirar nossas dúvidas, tanto nas reuniões como na elaboração dos roteiros ou dos cards para publicação. E da minha equipe fizeram parte a Amanda dos Santos e a Amanda Moreira, a Amanda dos Santos é estudante em engenharia mecatrônica e a Amanda Moreira estudante em nutrição. E de todo o apoio e colaboração também das professoras Andresa e Paula. Deixo então meu agradecimento a todas as pessoas que fizeram parte desse projeto e não se esqueçam de deixar o joinha e de nos seguir nas redes sociais. Tchau, tchau!